Pessoal, grande dia! Bolsonaro inelegível. Eu estou aqui no TSE e como já era esperado, Bolsonaro não pode mais ser candidato até 2030. E é óbvio, né? Pelo que nós estamos vendo na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, o que o TSE definiu é o que realmente aconteceu. Bolsonaro tramou o golpe, foi autor intelectual e nas palavras do Coronel Lauande, que inclusive foi a CPMI e falou muita mentira, Bolsonaro vai acabar preso. E o pior, na papuda, foram as palavras dele. E isso porque realmente ele tramou contra a democracia no Brasil. Ele insuflou para que os três poderes fossem quebrados, que Brasília fosse invadida, que violência fosse aqui feita, não apenas no dia 8, mas também no dia 12 e até bomba planejaram colocar no aeroporto de Brasília. Tudo para criar o caos e depois disso ele transformar o caos em golpe contra a democracia. Por isso, é um grande dia. Bolsonaro está inelegível.